Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o MTS da Congregação Cristã no Brasil Que é o Método de Teoria e Solfejo Bom, primeiramente vou pedir pra você então, se inscreve no canal Deixa o seu comentário depois aqui no final Deixa o seu like no vídeo E eu peço a ajuda de vocês pra seguir dois canais Que é o do meu filho, o Guilherme Sander e o Estação 4 Strings Guilherme Sander tem 8 anos, toca violino Posta lá no Instagram os dias de estudo dele, ele tocando, estudando E também no Youtube os vídeos dele tocando músicas de recital dele, enfim E o Estação 4 Strings, eu e mais 3 amigos Somos em 4, 2 violinos, 2 violoncelos Professores dando dicas Segue lá, entra lá, curte, se inscreve, ativa o sininho Segue a gente no Instagram, tá tudo aí embaixo os links, tá bom? Bom, Ricardo, o que você acha do MTS? Eu tenho esse aqui, eu nem sei, tá bom? Às vezes alguém já vai falar assim É, esse aí é velho, não sei o que, não sei O que eu tenho aqui é um que o meu pai me deu Meu pai falou, ó, comprei aqui pra você ver e tal É uma edição de janeiro de 2015 Ele tá escrito segunda edição com aplicação ao Inário Bom, se você não é da Congregação Cristã no Brasil Eu sou da Congregação, né? Eu sou da Congregação, mas não sou instrutor Nem encarregado, muita gente me pergunta isso sempre Eu não sou nenhum dos dois E aí, eu nunca abri isso daqui, assim Eu dei uma olhada por cima, achei muito interessante, né? Pelo que eu vi Mas nunca fui a fundo, nunca utilizei pra ensinar E o que eu acho, então, olhando Eu acho um material excelente Excelente mesmo, muito bom Muito bacana Uma qualidade muito boa Muito bem feito Coisas muito pertinentes, tá bom? Numa sequência legal, assim Não é a minha metodologia de ensino, né? Eu não concordo ensinar desse jeito aqui, né? Eu acho que não dá certo Quer dizer, dá certo, dá, né? Mas, enfim Isso aí é outro assunto, né? Eu acho que primeiro você tem que aprender a tocar Depois a ler, a dividir Enfim Como você aprendeu primeiro a falar Você não aprendeu a ler e escrever antes de aprender a falar, né? Então, tem coisas que existem um certo processo pra se desenvolver Né? Mas, enfim Eu não faço parte do desenvolvimento disso E nem das escolinhas da igreja, então Então, o que eu acho do método, Ricardo? Bacana Muito legal, tá? A ideia Só que como todos os métodos que eu sempre falo Sempre digo O que importa não é o método Não é o livro Não é o método Suzuki Não é o método MTS Não é o Bona Não é o isso ou aquilo Ou o Laureia Ou o Shimal Não O que interessa É a metodologia que vai ser usada Resumindo Isso aqui é um material excelente Muito bacana, tá? Tá de parabéns quem fez O pessoal que tá envolvido nisso Porém Isso aqui tem que saber ensinar Esse que eu acho que é o grande defeito na congregação É um material muito bacana Mas que a grande maioria das pessoas não tem noção como usar Então deveria ter um treinamento Deveria ter alguns treinamentos para ensinar as pessoas a utilizar Então Pra poder saber como ensinar Eu acho que o como ensinar É muito mais importante do que o que ensinar Então precisa saber como Como você vai falar Como você vai explicar Como você vai exigir Tá bom? Então é bem legal Tá de parabéns quem fez Tá bom? Uma ordem que eu acho que acaba dando certo Por isso que fizeram nessa ordem Quem fez tem a experiência do que é As escolinhas da igreja Então fizeram com base nisso Com base nisso E eu não sei Eles falam que não tem mais o bono Não usa mais o bono na congregação Que era uma das grandes Bom, não vou falar nada Uma das grandes coisas que não funcionavam pra nada Na grande maioria das vezes E eu acho que Aqui tem algumas lições de solfejo também Pelo jeito, né? Então resumindo Eu acho que é muito bacana Um livro bem legal Mas que precisa de técnica pra ensinar Precisa saber como ensinar Tá bom? Tá de parabéns quem fez Quem tá usando aí Provavelmente vai tá aprendendo Se a pessoa que estiver ensinando Souber ensinar Porque se for alguma pessoa Que não tenha a metodologia Uma técnica pra ensinar isso daqui Não vai adiantar nada Tá bom? Então lá tem módulo Música, som, ritmo Propriedades dos sons Figuras Terceiro módulo Compasso Forma de compasso Intuação métrica Metrônomo Pentagrama Notas musicais Linhas Espaço Solfejo Respiração Intervalos Melodia Escala cromática Escala cromática Vamos ver o que fala De escala cromática Aqui por exemplo 34 Escala cromática É a escala de 12 sons Formada por semitons cromáticos E diatônicos Para a escala ascendente Utiliza-se sustenidos E para descendente Bemóis Então ele começa lá no dó E dó sustenido Ré, mi No teclado A distância entre uma tecla Branca ou preta E sua vizinha imediata É de um semitom Né? Então é pra O foco aqui seria ensinar Semitons, né? Então, enfim Um assunto assim Que, né? Abordado da maneira mais Simples possível Que às vezes não é ensinado Da melhor forma possível Faz o cara não saber Não entender E aí quando chega num teste Né? Como eu já falei num outro vídeo É a escala cromática Procura aí Enfim Bom Um método legal Procure um instrutor Que saiba ensinar Que tem uma metodologia bacana Tá bom? E quem souber ensinar isso daqui Multiplica isso Ensina os outros irmãos A utilizar Tá bom? Pra que vocês tenham sucesso aí Eu desejo todo sucesso Pra vocês que aprendem aí Na congregação Que utilizam esse método Tá bom? Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau